Ramon, aqui. Ramon e Emiliano. Boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Gostaria que vocês pudessem falar do trio ofensivo do Corinthians, o Garro, o Memphis e o Yuri. O quão de liberdade vocês podem dar para jogadores tão diferenciados quanto eles e também como encaixar tanta qualidade nesse sistema do Corinthians, até defensivo, mas que eles resolvem as partidas. Obrigado. Boa noite. Sim, são jogadores de muita qualidade. Que jogador de muita qualidade se adapta muito fácil. Pero sabemos que temos por aí, Yuri está passando um grande momento, Menfield que se tira um pouco mais atrás a ajudar a Garro. E... Pero também não quero esquecer da gente que está fora. Tales, Romero, Pedro, Pedro, Coronado também tem muita qualidade que às vezes é um dolor de cabeça, né, e deixar essa gente afuera. Mas... Sim, tem uma claridade de jogo muito grande. Menfield é um futebol de outro nível. E... E é muito fácil dar a liberdade deles. O que sim pretendemos é que por aí Yuri seja um pouquinho mais profundo para... com a potência dele. E os outros dois vengan a... a tratar de vir um pouco mais atrás e ajudar. E estamos muito contentos porque... em estes últimos cinco partidos está dando certo. Obrigado. 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 Obrigado.